Kardec é muito claro em suas obras, Kardec é muito simples e muito transparente nos seus escritos. E quando a gente vai estudar os assuntos que ele aborda, basta ter um mínimo de atenção, de seriedade, de cuidado que a gente consegue entender o que ele está dizendo. Kardec não é prolixo, Kardec não é ambíguo, Kardec não é difícil de ser compreendido. Basta, por exemplo, a gente pensar no assunto perispírito, que é um assunto tão falado no meio espírita e que há tanta confusão ou tantos autores falando o contrário do que Kardec disse. Então é preciso que fique bem claro que para o espiritismo das obras de Kardec não há órgãos no perispírito. O perispírito não é igual o corpo de uma maneira absoluta. Ele tem a forma do corpo, mas não tem as funções do corpo. Não há órgãos no perispírito para Kardec. Não há órgãos no perpírito. NGU even aーム do corpo, nun há órgãos no perispírito para Kardec.